Nós vamos conhecer agora duas instituições que receberam recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente através da campanha Escolha o Destino. A primeira delas é essa aqui, o Centro de Reabilitação de Porto Alegre. A instituição recebeu 60 mil reais. O dinheiro foi aplicado em um projeto que busca melhorar a postura de crianças cadeirantes. Uma técnica moderna que tem feito a diferença na vida do Guilherme. Ele melhorou bastante com esse projeto, com essa cadeira, com essa modificação, porque ele vem desde o tempo de manual, adaptando a cadeira manual. Agora essa aqui digitalizada ficou muito boa. Mudou a postura dele, a fisionomia dele também para estudar, ele melhorou. Para interagir com outras crianças, tudo ficou bom com a gente, tudo, ele melhorou bastante. Tem paciente que passa muitas horas sentado na cadeira, numa má posição acaba fazendo o peso só de um lado, às vezes no quadril, no bumbum, nas costas. Isso pode abrir uma escara e vai gerando dor, né Gui? Então, assim, com isso a gente consegue ver exatamente o ponto de pressão e ir aliviando na hora de fazer toda essa moldagem de todo esse equipamento. A gente cuida bastante a questão da parte respiratória. Às vezes os pacientes que ficam numa cadeira comum, ela vai alterando muito a capacidade ventilatória do paciente, vai diminuindo, são pacientes que internam. A segunda instituição que vamos conhecer é a Escola da APAI, Dr. João Alfredo de Azevedo. Aqui os recursos da campanha Escolha o Destino foram aplicados em duas salas, que atende bebês de zero a três anos e onze meses com alguma deficiência física ou psíquica. Os estímulos são extremamente importantes para o desenvolvimento futuro dela, em todas as faixas etárias, né? E devem ser feitos logo, né? Bem cedinho, assim, para que não perca esse momento deles, né? Quando ele chegou aqui, ele não sentava, não pegava nada, nem segurava madeira. Hoje ele já faz tudo. Só engatinhar que ainda não, tá quase. A escola Dr. João Alfredo de Azevedo fica localizada no bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. Atualmente, a instituição atende cerca de 150 alunos. A doação de parte do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente fará a diferença. Contribua você também e escolha o destino. A doação de parte do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente fará a diferença.